Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam boas novas, é muito bom ter sua companhia em audiência mais um boas novas novas, hoje nós temos um programa sensacional, um grande pastor, amigo também que tem muito conhecimento para passar, um pastor que tem uma igreja muito relevante, muito impactante e grande e um local, para vocês terem ideia, um local onde quando eu me mudei para cá para o Rio de Janeiro eu falava que isso aqui era Barra da Tijuca, era cemitério de pastor, ou cemitério de igreja, como queiram porque era muito difícil você engajar, fazer as pessoas participarem, por várias situações, por questões financeiras e geográficas e por aí vai, mas ele tem uma das maiores igrejas do Brasil justamente nesse local e acho que tem muito conhecimento para passar, claro, fora toda a sua história de vida também antes de eu apresentar quem é o nosso convidado de hoje, que você já deve estar sabendo já, só pela descrição eu vou para a central de semeadores com o pastor Ronaldo, Ronaldo tudo bem meu amigo? Tudo bem André Temos aí muita gente participando, já que a gente está falando de televisão em pastor de Barra da Tijuca deixa eu só antecipar Ronaldo e dar um anúncio aqui, já houve a digitalização, o switch off que falam desligou TV analógica e veio para TV digital Nós da Boas Novas, a gente está num processo de digitalização no Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro é necessário para cobrir a região metropolitana, três canais Nós temos digital até o dia de hoje, o canal do Sumaré 5.1 que pega centro, Zona Sul, Baixada, enfim né Zona Norte do Rio de Janeiro Falta, a gente está num processo agora de esperar receber os transmissores e o equipamento para digitalizar o Mendanha e o Morro da Pena que pega a Barra e Crê de Jacarepaguá Como houve digitalização Ronaldo, a demanda para equipamento foi muito grande Então, o que entregavam para a gente em 15 dias, 20 dias, está levando três meses Então, a gente foi pego no contrapé por causa desses prazos A gente já digitalizou várias regiões Então, muita gente pode reclamar que Poxa, eu assisti uma analógica Boas Novas, não pega mais? Saiu do ar, foi embora? Não Logo mais a gente vai estar colocando TV digital 5.1 O nosso canal aqui no Rio de Janeiro que pega A Globo é 4.1, a gente está bem do lado Então, se alguém quer passar para ver novela, ver outras coisas que não prestam Vai passar na porta da igreja, né? É uma boa localização Então, só quis dar essa alerta, tá bom, pastor Ronaldo? Para o pessoal do Rio de Janeiro estar preparado e se informar Falar com os irmãos que logo, logo estaremos digitalizando toda a região metropolitana Isso mesmo, André, coisa boa E quem continua assistindo aí, inclusive, é o Josias que mora no Meia Zona Norte aqui do Rio de Janeiro, né? Então, aí, já estava ali, já garantido, né? Já está digitalizado, já está digitalizado E aí, o que o Josias pode fazer, né? Que já assiste, a gente acompanha É divulgar nas redes, compartilhar, não é isso? Comunicar aí, que nesse momento aí O pessoal pode ficar acompanhando pela internet Tanto ao vivo, pelo nosso site, pelo canal do YouTube Que também está ao vivo, né? A Boas Novas tem um canal ao vivo também no YouTube Então, pronto Vai divulgando aí, vai segurando aí a audiência da Boas Novas Até entrar o digital, como você está falando E também tem ainda, que já é abençoado pelo digital Lá no Norte do Brasil, o João Que está participando com a gente lá de Manaus, Amazonas O 8.1, né? Que é um canal aí já, até já de um... Foi colocado há mais tempo ainda, né? E o pessoal está participando com a gente E a Josias... Esse, Manaus, é o Canal Mãe O Canal Mãe, verdade, né? O Canal Mãe É, já está aí uns 4, 5 anos, mais ou menos, né? É, o digital, mas a Boas Novas começou lá Está 25 anos lá no canal... É, verdade Canal 8, né? Canal 8 analógico Minha terra querida Manaus, grande abraço E a Josias, André, de São Luís, Maranhão Acompanhando também a Boas Novas Que coisa boa, está certo? O Nordeste tem uma característica ainda, André Que o pessoal usa muito a parabólica Também digital, né? Que a Boas Novas tem o sinal digital na parabólica O pessoal usa muito também Eu tenho recebido bastante feedback disso Então é muito bom saber também É mais um caminho para o pessoal estar assistindo a Boas Novas Gente, vem semear porque vale a pena Isso é Boas Novas, Boas Novas no ar 24 anos de milagre Os contatos estão aí no vídeo Forma de contribuir também Vem participar Está certo, um grande abraço para o Sr. Ronaldo Todos os semeadores de norte, sul, leste, a oeste do Brasil Eu vou para o rápido intervalo Na volta nós vamos conversar sobre Uma mentoria pastoral Sobre crescimento de igreja Algo muito interessante Você não pode perder Eu volto já já Olha, uma alegria e honra muito grande Receber aqui para bater um papo Pastor presidente da igreja Batista Atitude Aqui na Barra da Tijuca Na verdade, em todo mundo Porque tem igreja até fora daqui Pastor Josué Valandro Prazer Obrigado Poxa, que bom recebê-lo aqui Que honra Estou arrumadinho hoje Você está bonitão Estou até assim, né? Vim mais esportivo A gente estava falando até de televisão digital E usando essa oportunidade Vocês têm um trabalho de comunicação também muito forte em televisão Você ter programa na Band Semanal ou diário? Sábado e domingo Sábado e domingo Qual horário, pastor? Sete e meia da manhã de sábado e oito horas de domingo É Band Rio, né? Band Rio Só pega no estado do Rio E canal de televisão também Na região serrana do Rio de Janeiro E Petrópolis Petrópolis e adjacência ali Já está digitalizado ontem Canal 26 26, isso aí Então vamos lá Com programações Você está nos assistindo também Bota no canal 26 Tem toda a programação Para conhecer melhor esse ministério De comunicação Que eu acho que é maravilhoso também Tem que anunciar É verdade Tem que anunciar o evangelho Para todo mundo De todas as maneiras que tem Pastor Josué Eu vou entrar na parte de mentoria pastoral Toda vez que eu trago grandes líderes aqui Muitos pastores falam André, pergunta Como é que a igreja cresceu Às vezes é até difícil, né? Não sei Eu vou perguntar para Deus aqui na oração e tudo Mas me fale um pouco da sua vida O senhor nasceu em lar evangélico? Cresceu em lar evangélico? Meu pai é pastor Há mais de 50 anos Então eu fui criado Num lar cristão Com um aninho O senhor do Rio de Janeiro? Natural do Rio? Nasci em Taubaté, São Paulo Minha mãe é de Taubaté também Muita gente boa de lá Só tem gente finista É mesmo, sabia não? Que interessante Com um ano de idade eu vim Para o Rio de Janeiro Morar em Marechal Hermes Meu pai foi ser pastor Da primeira igreja Batista De Marechal Ali me criei Ali o garoto Então quando o senhor nasceu O seu pai já era pastor De igrejas local Lá em Taubaté, no caso Isso E aí quando eu vim para o Rio de Janeiro Fui criado ali naquela bandinha da igreja Tocando chucalho Tocando triângulo e tal Deu um dor de cabeça para o sombreiro? Não Nossa Filho de pastor faz isso Muita bagunça Muita bagunça A igreja era a minha casa Eu subia no telhado da igreja Para pegar pipa Soltava pipa De cima do telhado da igreja Mas existia casa pastor Na Assembleia de Deus tem muito isso Tinha A casa do pastor era atrás ou do lado Era do lado Hoje se você parar a pensar É um negócio maluco Horrível Ninguém conseguiria viver assim Mas antes era assim O pastor não tem muita privacidade Está estudando, preparando o seu irmão Chega um irmão Mas era essa a realidade Antigamente E eu fui criado ali Eu me lembro do garoto Quando estava nas férias Tinha umas cornetas Em cima da igreja E eu fazia uma rádio ali Já gostava dessa coisa De meio de comunicação Fazia uma rádio Eu botava Arautos do Rei Botava Oséu de Paula Da igreja ia para o bairro inteiro Bairro inteiro E agora com vocês Arautos do Rei Sensacional Arautos Agora eram sem ovelhas Garoto Era uma diversão para mim Pregava ali Então assim Fui criado nesse ambiente Meu pai é um homem Muito simples Um homem que veio de uma família Muito pobre Muito simples mesmo Meu avô morou na roça Uma época De viver de agricultura De sobrevivência mesmo De plantar para comer De plantar para vender ali E tal Se não plantar E se não der Não come Então eu fui criado Nesse ambiente De muita simplicidade Mas de muita devoção Meu pai é um evangelista Um apaixonado por almas Quando eu cheguei Aos meus 16 anos 15 anos Eu tinha assim Uma coisa muito forte Pelo ministério Mas eu não queria Essa coisa Desse compromisso André Eu queria o seguinte Fazer minha vida Ganhar dinheiro E ajudar a igreja Para um garoto De 16, 17 anos Às vezes é normal Natural Às vezes É verdade Eu tentava fugir Fui fazer faculdade informática Tentei né Tentei Me formei em informática Fui trabalhar Numa grande empresa Uma grande consultoria internacional E ali eu aprendi Muita coisa Sobre gestão de pessoas Gestão de processos Qualidade de processos Ali foi minha grande escola Mas olha que interessante A formação fora É muito interessante Para o menino Deus faz isso Deus sabia o que estava fazendo Eu que não sabia Aí chegou uma hora Eu comecei a estudar Para o concurso público Falei assim Vou passar logo Num concurso Resolver minha vida Nesse período aí Eu tive algumas experiências Muito traumáticas Assim Eu comprei um XR3 Achei que eu era o dono do mundo Aí fui assaltado Me levaram o XR3 Aí eu comprei um outro carro Um Cadete SLE Bonitão O Cadete O Cadete era o carro Aí bati com o Cadete Comecei a ver assim Que os meus sonhos De jovem Eles eram muito pequenos E eu estudando Para o concurso público Aí o concurso foi cancelado Deus quando quer fechar a porta Gente Cara Ele fecha bonito É verdade Aí eu comecei a compreender Aí tive umas experiências com Deus Que em outra oportunidade Eu conto com mais detalhes E aí foi para o seminário Eu me lembro como se fosse hoje O dia que eu subi A ladeira lá do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil Eu subi com o meu carro Quando eu parei na porta do seminário Que eu vi aquela placa assim Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil Desde 1900 e Tereteté Lapidando vocações Ali eu parei o carro E chorei ali uns Uns 10 minutos E eu só fiz uma oração Falei Deus Se é isso que o Senhor quer Eu não queria Mas se é o que o Senhor quer Então eu também quero Só te peço uma coisa Eu não quero ser mais um Eu não quero simplesmente Lutar Para batizar mais um, dois E a igreja no final Ver se conseguiu pagar as contas E celebrar que conseguiu Pagar as contas do ano E batizar 10 pessoas Não, Deus Eu preciso viver alguma coisa Muito forte Porque é isso que eu vi No meu trabalho Lá eu sonho com grandes conquistas Aqui eu não posso sonhar Menor do que lá Tem esse negócio, Deus E foi assim O início de tudo Uau No momento em que o Senhor Entrou para o seminário Até assumir Estar à frente da igreja Batista Atitude Foi um gap muito Foi um tempo de apresentação Muito grande Quanto tempo mais ou menos O Senhor sabe O seminário foram 4 anos Nesses 4 anos Eu fiquei como seminarista Da igreja Liderei congregação Da igreja E ao mesmo tempo Continuei trabalhando Ganhando dinheiro E tocando a minha vida Casei Comprei apartamento Comprei carro Comprei carro para minha mulher Estabilizou Estabilizei Três vezes o que eu ganho Eu fui para ganhar Um terço do que eu ganhava Eu trabalhava já No banco de investimentos Né Então Esse potencial Da renúncia É muito forte Se a pessoa Que está me ouvindo agora Não está renunciando Nada para servir a Deus Então você ainda não está Vivendo o que Deus Quer que você viva Tem alguma renúncia Todo mundo teve que renunciar A alguma coisa Para viver um grande sonho Ou então você vai viver a mesmice Tudo que vem muito fácil Deus não está naquilo Porque aquilo que vem muito fácil Você não precisa depender De Deus para executar Então essa renúncia Foi muito linda Aí eu fui para Minas Gerais Para ganhar um terço Que eu ganhava Longe da minha família Para viver de tempo integral No ministério Tempo integral Pastor de igreja local lá Igreja Batista do Bom Retiro Uau Lá em Patinga Uau E lá eu tive anos maravilhosos Lindos Nunca sonhei Saí de lá Trabalhei como se eu fosse viver ali O resto da minha vida Me encaixei com o povo mineiro Até a minha forma de falar Tem um pouco deles ainda Me encaixei Até que chegou uma hora Que eu fui num congresso E nesse congresso da CEPAL Eu ouvi o irmão André Da Missão Portas Abertas Ele contava umas experiências Com Deus assim Muito doidas O irmão André Ele é sinistro Eu fiquei ouvindo E falei assim Eu quero isso Eu quero isso Que pergunta Perigosa de se fazer para Deus Deus Eu quero isso aí Esse é que é o problema Você tem toda a razão Porque eu cheguei na minha igreja No domingo Pilhado E eu fiz uma oração Depois que os decididos Vieram à frente Eu falei Deus Eu quero correr algum risco Pelo teu nome Eu quero te pedir duas coisas Eu queria pregar na África No meio daquelas tribos E eu queria correr algum risco Pode mandar Deus Eu estou preparado Cara Coisa louca Isso foi num domingo à noite Na segunda-feira Entra em contato comigo Por e-mail Um camarada Me convidando para ir para a África Com tudo pago Falou Eu reservei o dinheiro Da sua passagem Rápido assim Deus O dia seguinte Detalhe Nesse dia Eu estava tão maluco Que eu cheguei para a igreja E falei assim Quem quiser amanhã Eu estou indo para a praça Pregar como eu pregava Quando eu era moleque Lá em Marechal Hermes Deu um choquinho Deu um choque Estou indo A moda antiga Pastor Para montar som Não para montar nada É no mano a mano É na praça É ali Abordando as pessoas E aí Foram os malucos comigo E eu pregando Quando eu cheguei em casa Abro o e-mail O camarada me convidando E eu fui para a África Fiquei um mês na África Pregando No meio das tribos mesmo Muda tudo Não foi nas grandes cidades No meio das tribos Muda toda a percepção de vida Uma experiência que mudou a minha história Quando eu volto Não Antes de eu ir Eu já tive o convite Para vir conhecer um trabalho Na Barra da Tijuca De uma igreja Que ela estava Diminuindo a cada dia Ela era pequenininha E estava murchando Porque o líder da igreja Que era o missionário americano Tinha voltado para os Estados Unidos Eu vim E aí eu vim para uma igreja Que não tinha liderança Não tinha local próprio Não tinha recursos A arrecadação da igreja Era 3.200 reais por mês Na Barra não paga nem Isso há 14 anos atrás 3.200 reais Sei lá, hoje vamos dizer que fosse Sei lá, 7 mil reais por mês Não paga o consumo da água Para tudo na igreja E a gente reuniu numa escola municipal Uma escola em frente ao Barra Shopping E foi o início de tudo Eu vou para um break Hoje tem quantos membros? A igreja Hoje nós estamos chegando a 8 mil 8 mil Na Barra da Tijuca A gente vai para o rápido intervalo Daqui a pouco a gente vai falar agora Um pouco sobre Experiências que ele teve nesse tempo De uma igreja que rendia 3 mil reais Numa escola pública Para uma igreja que tem Grandes propriedades Mas não é propriedade física É de pessoas 8 mil almas Louvando a Deus Diariamente, semanalmente Meu Deus Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Estou de volta conversando com o pastor Josué Valandro Eu quero mostrar aqui A gente falou no primeiro bloco do programa Que tem sábado e domingo Sábado e domingo Na Band aqui do Rio É o tempo de atitude Veja só o programa Uma mensagem muito especial Falou muito ao coração da nossa igreja E no final do programa Eu vou passar aqui um live Da nossa banda de jovens É o Bill 1 Querido, você vai ver A unção dessa juventude Que coisa linda E todo sábado Às 7h30 da noite Eles tem o culto do Bill 1 Um culto jovem Muito forte Muito lindo Com uma roupagem muito jovem Se você vier aqui Você não vai se arrepender No final do programa Nós vamos passar esse vídeo Do live que eles fizeram Aqui na igreja Coisa linda Você vai se apaixonar Não sai daí não Que eu já volto Daqui a pouco Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 3 E nós vamos ler do verso 11 Em diante Uma vez Esse é o novo Da tenda Você vai falar Tem uma tenda Tenda Quando tu chega Tenda cinco estrelas O negócio é lindo Não, por fora a tenda Por dentro não Pois é Tem toda uma parede Estrutura É um negócio assim Quantas pessoas cabem nessa estrutura? 4 mil Pessoas sentadas na bar É a maior igreja Acho que Imagino da Bate Juca Um dos locais Onde é um cemitério Deixa eu entrar um pouco nisso Muitos pastores Eu falei que o senhor Estaria aqui Fizeram perguntas Sobre crescimento Que às vezes É a pedra Às vezes Muitos pastores Claro Partindo do pressuposto Que é um pastor Crente Cristocêntrico E tudo Muitos perguntam Por exemplo Pastor Primeiro você estrutura Para o crescimento Ou Primeiro é Deus que faz o crescimento Depois você se estrutura atrás Como é que você imagina Esses tempos Acho que já viveu os dois Cresceu e Vamos depois Mas depois que teve Um pouco mais de estrutura Até financeira E tudo para investir Quanto a isso Células É uma das melhores maneiras Para um crescimento Repentino Rápido E sustentável De manter as pessoas Na mesma visão E tudo E acho que tem a ver Com essa pergunta também O que você aconselharia Para uma igreja Pequena Quanto a expansão Olha Estou preparado Quero de Deus Uma expansão A gente quer investir Tem alguma coisa Tanto tempo Como o dinheiro Quanto pessoas O que você aconselharia Para um crescimento Sustentável e rápido Às vezes Como muitos esperam Bem A primeira questão Que a gente precisa frisar É que se fosse Depender de modelos De estratégias Nós teríamos As maiores igrejas Do mundo Em todos os lados Da cidade Porque a gente tem Muitos modelos Tem muitas estratégias Então a gente precisa Saber Que a base Desse processo Não é estratégia Não é o modelo Eu conheço pessoas Que seguem um modelo E elas estão muito bem Eu conheço pessoas Que usam o mesmo modelo Que eles não cresceram nada E conheço pessoas Que usam o mesmo modelo E que racharam Ok Tá certo Então a primeira coisa Que cada pastor Cada líder Precisa entender É que a base Desse processo É a vida devocional Pode parecer repetitivo Mas não é Nós temos muito pouco Tempo de investimento Por exemplo Nossa equipe pastoral A gente encontra Todo dia na igreja Oito horas da manhã Qual o tamanho Da equipe pastoral sua Só para o pessoal Entender um pouco Diretos e indiretos Sei lá Hoje Porque nós temos Várias igrejas no Rio Hoje né Então somando todo mundo Dá quase uns Uns 23 pastores E da sede Mais ou menos Estrutura de pastor De jovens E liderança Só na sede A gente tem aí De tempo integral Uns 10 Bom Tempo integral Perfeito Que são ali Maravilha Então Primeiro É um investimento Realmente Forte nisso A gente encontra Oito horas da manhã E a gente ora Faz um devocional Depois cada um Vai para o seu canto E o seu associo com Deus No final Lá para as dez e meia Às dez e quarenta A gente volta E a gente compartilha O que Deus falou E depois a gente vai Para o nosso trabalho Então a gente vai Para o trabalho Depois de passar tempo Com quem vai direcionar Esse trabalho Primeiro tomamos um cafezinho Da manhã espiritual É isso aí Arrumadinho É essa base Que as pessoas não têm E às vezes Elas não entendem Por que as coisas não acontecem Elas têm boa intenção Mas isso Junto com Um junto com os outros Não é cada um na sua casa não Vocês Não Na igreja Na igreja Tem a coenonia É porque a gente fazia isso em casa Seis horas da manhã A gente cada um acordava Mandava um recadinho Bom dia Bom dia Mas eu comecei a ver Que minha mulher me chama Meu filho me chama O cachorro me chama Papagaio me chama Falei Se eu estou com dificuldade Imagina eles Então a gente mudou um pouco O nosso formato De busca de Deus Lá na igreja mesmo A partir daí Vem a sua visão De igreja Qual o grande problema André? O grande problema É que todo mundo tem visão De ministérios Para a igreja Nós não temos Uma visão de igreja Na minha igreja Nós temos uma visão de igreja A nossa igreja Trabalha assim A gente ganha pessoas Para Jesus assim A gente capacita assim Existem metodologias Que vocês Com o tempo Foram desenvolvendo Internamente Exatamente Eu tenho um projeto Para ganhar Para consolidar Para dar maturidade E transformar em líder Então Eu tenho um processo De igreja Os ministérios Família Jovens Crianças Motociclista Eles vêm Para somar Nesse processo Eu não tenho Eles tem participação Em todos Esses estágios Todos eles participam Do projeto de igreja E o que eles fazem Tem que encaminhar Para cá Eles não podem ter Um Ah meu ministério Na igreja É motociclista Ah é motociclista Cada estágio desse Tem algum responsável O de ganhar O de consolidar O de preparar O de ir Não Toda igreja É dividida em pastores De rede E cada pastor De rede Faz o gerenciamento Daquela rede Do ganhar Do cuidar Ele acompanha 360 graus Até gerar o líder Está certo? E eu coordeno Todos esses pastores De rede Para ter a visão geral De como isso vai acontecer Porque a correção De rota É constante Né? Errar E investir dinheiro E a coisa não acontecer É normal Faz parte Eu nunca vou ser culpado De não ter tentado Né? Não é erro É aprendizado É perfeito Eu descobri Dez maneiras De como não fazer isso É isso aí Vai custar dinheiro Às vezes Como falava o Thomas Edison É eu falava isso Descobri mais um jeito De não fazer a lâmpada De não fazer a lâmpada Muitos pastores perguntam assim André Parece que tem um teto Um muro invisível No momento do crescimento Que ele fala Você investe Tem metodologias e tudo E chega Por exemplo Teve um pastor Que botou até número Cheguei a 300 Em dois anos Cheguei de 15 Grupo de 15 pessoas Para 300 Que é um crescimento Explosivo Abismal É verdade Mas ele falou Já estou há mais de 3 anos Com os 300 E o negócio não vai para 500 Não sobe Parece que eu estou batendo Em uma parede visível O que pode estar causando isso? Duas coisas Para estar causando isso Primeira coisa A estrutura dele Pode estar limitando O crescimento A estrutura física A estrutura física É isso aí A estrutura física dele Ninguém gosta de chegar na igreja E ficar em pé, né? É Às vezes, por exemplo Você chega com um carrinho de neném Vamos dizer que o público dele É Casais com filhos pequenos Aí o camarada chega E tem que parar o carrinho de neném A dois quilômetros da igreja E vem empurrando Por uma calçada de buracada Não vai voltar Entendi Estrutura física Estrutura Segundo Ele pode não estar preparado Para ser pastor de mais de 300 Toma E aí é Deus segurando também Às vezes Ele não coordena uma liderança Ele não capacita pessoas Não investe em discipulado Suficiente para isso Gente, eu sei que é uma resposta rasa rápida Mas foi muito interessante Muitos pastores Acho que tiraram dúvidas Existem depois mentorias Escola de líderes Treinamentos Que você pode ser popular É muita coisa Vocês fazem muito isso também Que a gente acompanha Porque não é rápido não Para falar em 5 minutinhos Não dá Algo que Você está há quanto tempo aqui? 14 anos Há 14 anos Você ainda está desenvolvendo E aprendendo Então 14 anos Em 5 minutos não dá Pastor, obrigado por sua presença Prazer Muito grande Foi de tudo que vocês fazem Amo muito você e sua família Minha esposa ama muito a sua esposa Ela se dá muito bem Se dá muito bem Obrigado, pastor Muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Boas novas Tchau, tchau Física mesmo